Como a nossa airfryer não tem medo de nada e nem de ninguém, colocamos ela à prova. Aqui nós temos porções iguais de frango a passarinho temperadinho em cada uma. E o que a gente quer ver, hein? É lógico, né? A gente quer ver o melhor resultado. Bom, pra isso já vou começar fechando as gavetas, lembrando que todas já estão programadas a 200 graus. Ou seja, todas na mesma temperatura. Fechei as gavetas e agora vou programar em 25 minutos cada uma, todas elas, né? E aí, hein, turma? Ai, 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 25. Será que a concorrência vai dar conta? Hã? Vamos lá e programamos agora a nossa airfryer a 25 minutos. E aí? Estão prontos? Então acompanhem comigo aí no cronômetro no seu vídeo. Vamos lá! Tá valendo! Uhul! E agora, galera? Bom, tá pronto, né? Passou o tempo. Quero ver o resultado. Você também quer, né? E o que será que elas entregaram pra gente, hein? Vamos ver? E a nossa amiga Airfryer Filipe Valeta? O que será que preparou pra nós? Atenção! Vamos! Ai, garotona, você nunca decepciona. Olha aqui, vem cá! Veja comigo aqui! Olha só isso, galera! Veja só! Que frango a passarinho perfeito! Bom, agora vamos comparar, né? Hein? Agora, compara aqui! Olha isso! Do lado direito do seu vídeo, lembra? É a Airfryer Filipe Valeta! Ela que está com o frango tenro, douradinho, é ou não é? Deixa aqui! Agora, mais uma! Ah, compara de novo! Veja aí! Quem é que está no ponto certo, no tempinho certinho, te dá um frango a passarinho assim gostoso, hein? Ah, mais um! Isso! Vem pra cá! Nossa! Veja isso, turma! Olha só! Hein? Onde está o frango crocante, saboroso, Airfryer Filipe Valeta com certeza, não é? Põe aqui ao lado a última agora! Isso! Compara comigo! Maravilhoso, né? Onde aí na sua direita tem um suculento e sequinho frango a passarinho pra você! É sensacional ou não, hein? Ninguém entrega o que a Airfryer Filipe Valeta entrega! Presta atenção! Olha agora aqui, ó! Dá uma olhada aqui! E aqui na Airfryer Filipe Valeta! Então, o que você está esperando? Está mais do que provado que a Airfryer Filipe Valeta dá um show de resultados! E o melhor! Cuidando sempre da sua saúde! Então tenha logo aí na sua casa a autêntica Airfryer Filipe Valeta!